E aí, galerinha! Bem-vindos a mais um vídeo. Gente, estou fazendo a introdução agora. Já estou em casa. São cinco e poucas. Já acabei o vlog de hoje. Mas estou fazendo a introdução agora. Por quê? Estou passando mal hoje. Acordei quatro e meia da manhã. Fui dormir quase seis. E pertinho da hora de trabalhar. Então quase não fui trabalhar. Estou com dor de estômago. Então fiquei assim, moadinha o dia todo. Mas já estava planejado pra fazer vídeo hoje pra vocês. E eu pensei, já que eu acordei doente, passando mal, e eu vou trabalhar passando mal, cara, o vlog vai ficar mais real ainda. Então vocês vão ver que eu fiquei bem mortinha durante o dia. Porque, primeiro, não pode falar alto. Porque eu estou na casa dos outros, entendeu? No prédio dos outros. Então eu não posso gritar. Então eu falava assim bem ASMR. Segundo, dor, né? Passando mal. Então eu pensei várias vezes em no ir. Mas assim, da mesma forma que... Não, pera, que eu ganho por dia. Se eu faltar, eu não ganho. E não dá pra meter um atestado, né? Mas tem muitas empresas no Brasil também que são chatas com isso, né? Não deixa meter um atestado. Ou então faz a pessoa aí mesmo passando mal. Então, gente, não tem muita diferença. Eu não posso falar. Ai, aqui em Portugal não... Enfim, vocês entenderam, né? Já, já! É só introdução, é só introdução. Ah, tá. E o título do vídeo sobre o trabalho aqui em Portugal de faxina é desumano, é um trabalho escravo, é um absurdo. Por quê? Desde que eu comecei a postar os shorts, os vídeos curtinhos, tanto aqui no YouTube, quanto no TikTok, sobre a faxina, muita gente tá falando que é um absurdo, que eu tô sendo explorada, que é exploração, que 5 euros é pouco, que 4 euros é pouco. Tem gente falando que ganha 20 euros, tem gente falando que o mínimo é 8. Começou por bubarinho. Mas vocês vão ver que, assim, eu não vou dar minha opinião. Eu vou dar minha opinião nesse vídeo. Mas eu vou mostrar tudo pra vocês o que eu vou fazer hoje. Eu já mostrei em vídeo curto, hoje vai ser longo. E vou falar mais um pouco sobre o meu trabalho. Porque, gente, desde o último vídeo, que se você não viu, você pode ver aí na descrição, que eu falei pra vocês que ia ganhar por hora. Falei sobre 4 euros, 5 euros. Se você quiser saber o que é que eu tô falando, você vai lá no outro vídeo e passa bem. Mudou, entendeu? Mudou, meus chefes mudaram, vieram aqui em casa, conversaram comigo. Mudou, vou ganhar diferente, vou ganhar um dinheiro fechado no fim do mês. Então, eu vou contar pra vocês como é que vai ser agora. Se você quiser saber, fica até o final do vídeo. Tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês como é que foi o meu dia hoje, quantos prédios eu limpei, quantas horas eu trabalhei. E, gente, agora eu dei essa animada aqui só por vocês. Só por vocês, que agora eu vou andar 15 minutos pra ir numa loja, comprar o negócio do carro, porque o carro quebrou de novo, mas eu vou falar no vídeo também. Eu acho que eu vou falar, porque eu falo tanta coisa que às vezes eu acho que eu falei e não falei. Mas é isso, gente. Vem com o vídeo e qualquer dúvida, qualquer coisa, gente, deixa aí nos comentários. Um beijo e... Vambora! Eu cheguei aqui e vou falar bem baixinho, porque são 8 horas da manhã, então o pessoal tá acordando pra ir trabalhar, né? Já passou até uma pessoa aqui por mim, indo pegar o carro. E eu tô colocando na minha loja e hoje, gente, eu estou passando mal. Eu tenho gastrite, então o meu estômago tá dando que nem a gente sabe, que dá dor de estômago, feitos colaterais, de corpo raso. E eu tô aqui orando pra que isso não aconteça, porque não tem banheiro. A intimidade já começa o vídeo assim, né? E eu vou mostrar pra vocês hoje o meu dia, esse é o meu primeiro prédio e eu vou fazer tudo sozinha. Então, como eu disse, são 8 horas da manhã, vamos ver que horas eu vou terminar. Aqui são 4 prédios um do lado do outro, então eu vou limpar os 4, barrer e passar pano, esse negócio tudo. Eu vou mostrar pra vocês, então, o negócio do meu cabelo, gente, o meu cabelo hoje não tá bem. Eu coloquei esse aqui pra os chapinhos ficarem pra cima. Bora comigo! O prédio tá bem sujo, é... o jeito que eu fico. Aí eu já passei pano, demorei 20 minutos pra varrer, agora eu vou vir com as fregonas de cima e embaixo também. Ai, gente, meu Deus do céu, hoje eu não tô bem. Me dá um desconto, eu tô passando mal. Também tem que limpar o vidro, o vidro não, o espelho, né, do elevador. Ai, gente, muito difícil gravar e limpar ao mesmo tempo. E eu também vou passar a esfregona aqui no chão. Já varri, vou passar a esfregona. Ai, vou... Limpar o vidro da frente e vou pro próximo. É... Eu vi que são 10 pras 9, eu não comecei 8 em ponto. Então, quando eu limpei com a minha colega, né, a gente levou meia hora, porque uma desce varrendo, a outra desce passando pano, uma limpa o elevador, a outra limpa a porta da frente e acabou, né? Sozinha é mais complicado. Então... Tem que chegar pra trás agora pra ver se tem marca, porque às vezes perto não dá pra ver. Então é isso, gente. Levei 50 minutos pra poder limpar esse prédio aqui sozinho. Ele tem 3 andares. E eu desci varrendo todos os degraus e passando pano em todos os degraus. E... Legal. Vamos pro próximo. É muita coisa pra levar sozinha. Ó. Agora eu tenho a minha bolsa com comida, com as coisas. Aí tem esse daqui que é os produtos de limpeza. Sem... Ah, gente. Não falei, né? Tô sem carro. O carro, o celular gostou de novo. Ontem foi a folga do AB ele tava vendo já, já tava olhando o carro. mas... Ele conseguiu tirar todas as tampinhas. Só que a gente tá esperando o fornecedor mandar, né? A gente comprou. Já fez o pedido das tampinhas pra trocar, o fornecedor não mandou. E o pior é que agora ele só tem folga daqui a uma semana, então... Ou ele vai ter que dormir menos pra poder... Empate vida à frente. Pra poder consertar o carro. Ou esperar uma semana pra consertar na folga. E aí eu tô vindo de Uber. Vim de Uber hoje, mas não gravei nada lá no Uber. Que hoje eu tô... Como eu disse, né? É porque assim, já tava nos meus planos de gravar pra vocês hoje. Aí eu acordei passando mal e falei, meu Deus, o que eu faço? Aí tem que gravar passando mal mesmo, né? Tem ou não tem, mas... É bom que já mostra a realidade. Até passando mal a querida tem que trabalhar. Normal, né, gente? Todo mundo faz isso. São 9h12 e eu tô indo pro segundo... Ai, minha roupa larga. Tô indo pro segundo prédio. Tive que vir lá na frente. Então eu não acabei 9h01 ponto. Mas... 9h12, vamos ver que horas eu vou acabar. Será que essa aranha é perigosa? Eu acho que é, hein? Meu Deus. Desculpa. Gente, eu acho que é. Vou deixar ela bem quietinha aí. Olha, ela é pequena. Mas é perigosa. Meu Deus, se ela pula. A aranha pula, né? Vou terminar de varrer e vou deixar ela bem quietinha. Eu, hein? Tô no meu terceiro prédio e aí agora eu vou comer a banana. São 10h05. 10h10, sei lá. E eu não comi nada, né? Por causa do meu estômago. Ai, gente. Eu jurei pra mim mesmo que eu já vi arrumadinha. Vou sentar aqui porque ali eu fico com coisa de falar alto. e... Meu Deus. De banana é difícil de abrir. Caraca, cara. Ah, tá. Gente, eu não sou muito fã de banana. Passei álcool na mão. Mas mesmo assim me dá um nojinho. Vou comer só porque a minha mãe falou que eu tenho que comer banana. E aí tem mais dois prédios pra limpar. Mais duas horas, né? Uma hora em cada. Vou acabar meio dia e depois tem mais. A banana ainda veio e pôde. Caraca. Aí eu vou terminar de comer, vou limpar e quando eu terminar de limpar os dois próximos que faltam aí eu mostro pra vocês. Eu já tinha gravado e assim, ficou sem som. Eu tô no ponto de ônibus. São 12h10. Eu já acabei de limpar. Liguei pro meu chefe. Ele que pede Uber. Ele falou que tá dirigindo e só consegue pedir Uber meio de meia. Então eu tenho que ficar até meio de meia esperando ele pedir pra depois Uber chegar. Meu estômago tá na mesma. Não piorou nem melhorou. Então eu tô conseguindo trabalhar. E eu vou comer agora morangos ou o almoço que eu trouxe. A marmita. Não sei. E é isso, gente. Levei 4 horas pra limpar 4 prédios e agora tem mais dois endereços que eu não sei se esses dois endereços é um prédio. Cada um mais de um prédio no mesmo endereço. Vamos descobrir juntos. Não me lembro. Cheguei agora. Tive que tocar a campanha aleatória e pedir pra alguém abrir a porta pra mim. Aí abriram a porta. Aí é isso. Aí eu vou começar a limpar. Primeira vez que eu tô aqui. Não sei como é que é esse prédio. e então esse endereço é só um. Vou limpar esse e vou pro próximo. Eu acho que eu vou levar uma hora também. Então acho que são 4 andares. Deixa eu ver. Tá lá em cima o elevador. Tá no quarto. Então deve ser 4 ou 5 andares. Bora. Ah tá. Vou arranjar um cantinho aqui pra eu almoçar, né? Porque senão eu vou cair. Dura. Gente, cheguei no último. Tirei o microfone porque a bateria tá acabando. Aí tá com o carregador portátil conectado. São dois prédios agora. Então vou levar duas horas. Vou acabar quatro horas da tarde. É isso aí. Tô com dois de cabeça. Tirei até o negócio da cabeça. Ó, como é que tá o cabelo. Mas eu tô com dois de cabeça. Então não dá pra ficar com aquele negócio porque aperta. E é isso. Eu vou terminar de limpar. E aí vou contar pra vocês. Terminar de falar sobre o quanto que eu tô ganhando agora. E mais algumas coisas que eu vou lembrar. No caminho. No caminho. Liguei agora, gente, pro meu chefe. Porque eu tava aqui gravando o vídeo, mas ele não tinha visto a minha mensagem. Eu só tô aqui, assim, tipo, passando o tempo. Tô gravando com vocês. Tô gravando com vocês, mas eu quero ir pra casa, que eu tô com dois de cabeça. E eu tava conversando com o hábito. Eu vou virar na loja pra poder comprar as peças pra ele trocar o carro. Ah, tá, gente. Eu falei que por enquanto eu vou ficar com o trabalho e tudo. Mas eu ainda tô procurando outros. Pois é, galerinha. O microfone falhou e eu só tô vendo agora na hora da edição. Então, eu vou falar pra vocês o resumão. Eu trabalhei de 8 da manhã às 4 da tarde. Tá? Eles não pagam mais 5 euros por hora. Agora eles pagam um pack. Durante a semana eu tenho uma quantidade X de prédios pra limpar. E aí, então, a minha diária, ela é basicamente 27 euros. Porque no fim do mês vai dar 600. Gente, outra coisa. Antes que me perguntem qual é o nome da empresa. Eu fui descobrir o nome da empresa. Fui descobrir que a empresa tinha nome. Depois de uma semana trabalhando. Porque o Uber. O Uber. Foi quinta ou sexta. Me perguntou qual era o nome da empresa. Eu nunca parei pra... Gente, eu... Verdade, qual é o nome da empresa? Não sei qual é o nome da empresa. E eu fui ver. Só que eu consegui essa vaga lá no Net Empregos. E eu já entrei no Net Empregos ontem, ontem, esses dias aí. E, gente, tem mais vaga. Não sei se é dessa empresa. Mas tem vaga pra limpeza também, se alguém quiser. Entra no Net Empregos e manda currículo. Eu não posso... Eu não vou dar o nome da empresa que eu tô, gente. Pelo amor de Deus. Porque, assim, se 3 mil pessoas visualizarem esse vídeo. Imagina se 1.500 mandam currículo. Entendeu? É uma empresa pequena. E eu não sei se os meus chefes iam brigar. Iam ficar ruim pra mim. Então, só isso, gente. Vai pro Net Empregos. E o Net Empregos é bacana. Tem muita vaga legal. E também, como eu tinha falado. Essa vaga eu mandei há dois meses atrás. Agora, depois de dois meses, me ligaram e eu tô aqui trabalhando. Então, vai lá no Net Empregos. Manda muito currículo que vai dar certo. A vaga que você quer, você vai achar lá. Porque é um site enorme. Então, é isso, gente. Olha, já... Eu acho que eu já tirei todas as dúvidas. Já atualizei vocês. Agora eu tô fixo. Eu limpo certa quantidade de prédios por mês. Tá, hoje eu limpei oito. Hoje eu limpei sete. Meu dia foi 27 euros. Caraca, gente. Eu não tô bem, não, cara. Não tô bem. Minha cabeça já não tá funcionando direito. E eu, além dos 600, não é 600 limpo. Porque eu preciso tirar gasolina. Também não é contrato de trabalho. E seria recibo verde. Mas ele conversou comigo e falou. Emily, se você não quiser fazer recibo verde pra você não precisar fazer o IRS, eu te dou o dinheiro na mão. Nem faço MBOA e nem transparência. Te dou na mão. E hoje em dia eles me dão na mão. Não tem nenhum tipo de contrato. Mas ele falou que vai fazer um contrato pra mim e pra ele. Pra, assim... Pra... Tem gente que faz questão de trabalho de contrato de trabalho. Eu não, porque eu gosto dessa possibilidade de eu meter o pé do trabalho rápido, entendeu? Até eu ficar em um que eu realmente goste. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve no canal se você quiser saber mais sobre a vida de um imigrante em Portugal. O meu canal é Lifestyle. Eu conto a minha vida, tá, gente? Tudo que eu faço eu posto aqui. Não é dando dicas de como eu vim pra Portugal. Eu falo as coisas que eu fiz. Se você gostar, você pode seguir. Se você achar interessante e inteligente. Aí você segue as minhas dicas. Se você não achar inteligente, vai pro outro canal. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau.